Olá galera, sou o Renato, estou participando aqui do Torcedor Entrevista, Twitter do Fogão. Labreno, eu acho que sim, acho que o apoio da torcida é fundamental para quem chega, ainda mais como eu tive a apresentação com o Gerson, sei da minha responsabilidade, então esse apoio é fundamental, eu agradeço a todos e claro também o apoio dos jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes, acho que a confiança que eles depositaram em mim, eu estou procurando fazer isso, repassar no campo e eu acho que o ambiente também que eu encontrei aqui no Botafogo com certeza me ajudou nessa readaptação e eu acho que foi muito rápido, até mais do que eu esperava e eu estou muito contente com isso. Olá Rodrigo, eu acho que para mim é uma honra, foi muito grande ter recebido essa camisa do Gerson, um dos maiores jogadores de futebol brasileiro e do mundo, campeão do mundo com o Brasil, então fiquei feliz e claro com muita responsabilidade também, mas eu acho que aceito essa responsabilidade, o Gerson é um cara que principalmente quando eu tive a oportunidade de conhecer ele antes, de ter recebido a camiseta, me passou muita tranquilidade, eu acho que ali nos momentos que eu tive com ele antes da apresentação, foi maravilhoso também conhecer a pessoa do Gerson, então fiquei honrado de ter recebido essa camiseta e espero estar honrando a cada jogo e a cada ano que eu estiver aqui e os planos, o futuro com o Botafogo é levar o clube a Libertadores e se possível estar disputando títulos, eu acho que esse é o meu objetivo não só pessoal, mas também do grupo, eu acho que quando a gente forma um grupo e vê que tem condições de brigar por coisas grandes, a gente vai estar brigando. O Botafogo foi o único clube, eu deixei claro aqui no Brasil, que teve proposta, que me deu uma proposta concreta, houve muitas especulações sobre o Flamengo, Santos, São Paulo, nada oficial, então o Botafogo foi com que eu pensasse em voltar ao Brasil pela proposta, foi uma proposta muito boa, eu aceitei o desafio de vir para o Rio de Janeiro, uma experiência nova que eu não tinha ainda na minha carreira e eu espero, eu acho que ajudar o Botafogo aí nesses anos que eu estiver com o clube a conquistar os objetivos. Maior a área que o Sevilha tem, mas o Botafogo, a gente leva uma vantagem, onde a gente treina, a gente concentra, então isso é uma diferença grande que a gente, que é diferenciado do Sevilha, lá a gente ficava no hotel, diferença também que a gente tem, que eu não concentrava dia de jogo em Sevilha, acabava ficando em casa, então aqui a gente concentra, que é a cultura mesmo do Brasil, sempre concentrar um dia antes, mas eu acho que essas são as diferenças em termos do profissional, no administrativo, eu acho que parecido, tem dois presidentes ambiciosos que querem, lá o Sevilha, tem ainda um presidente que conquistou títulos, está em busca de títulos aqui no Botafogo também, então eu acho que no termo administrativo, Botafogo e Sevilha são parecidos pela ambição, eu acho, de conquistar títulos. Olá Cristina, sinto saudade, não tem como não dizer que eu não sinto saudade de Sevilha, ainda tenho aqui o meu contato profissionalmente com o Botafogo, são de três anos, dificilmente eu vou voltar, eu acho que a vestir a camisa do Sevilha no futuro ainda não é certo, mas infelizmente não sei se voltaria a vestir a camisa do Sevilha, espero voltar um dia para a Sevilha, para estar visitando, não sei se possivelmente como jogador, mas como turista, ou se no futuro também posso estar trabalhando com o clube do Sevilha, ainda não sei, mas a saudade é grande em Sevilha e com certeza eu sou um civilista mais aí, torcendo pelo Sevilha. Olá Daniel, eu estive muito perto de ganhar a Libertadores, fui vice-campeão com o Santos em 2003, então eu acho que esse é o título de maior glória para qualquer jogador brasileiro, como a gente está ganhando a Liga dos Campeões lá na Europa, então aqui a Libertadores para nós é importante, então esse título eu acabei chegando perto, não consegui, espero que se eu possa realizar, seja com o Botafogo e depois no Mundial, não tive o gostinho de ir para lá, mas consequentemente ganhando a Libertadores você tem a oportunidade de vencer o Mundial também. Olá Ana, eu acho que a experiência que eu posso trazer, eu acho que profissionalmente dentro de campo ajudar os mais novos, o pessoal que está subindo, principalmente da base, eu sei que o Botafogo está fazendo um trabalho muito bonito, eu acho que apostar também nos garotos da base é importante, você ter essa formação, então o que eu posso acrescentar é dar confiança a eles, a experiência que eu já tive, tanto no Sevilla como no Santos também, fui garoto como eles, eu acho que passar principalmente, eu acho que o espírito vitorioso, a gente tem que acreditar sempre, nunca desanimar, nunca perder a fé, a gente tem que acreditar, temos que sonhar e é claro, fazer para merecer, a gente sabe que os sonhos a gente todo mundo tem, então a gente tem que ter esse sacrifício para que a gente possa no final, estar realizando o nosso sonho. Lá Leonardo existe, eu acho que nós estamos trabalhando, principalmente para o primeiro objetivo nosso que é a Libertadores, mas o sentimento de vencer, de ser campeão, existe em qualquer competição, acho que não só do futebol, você entrar para competir, você quer ser campeão, então a gente tem esse pensamento, a gente sabe que a caminhada é longa, difícil, vamos ter muita dificuldade, mas diante dessas dificuldades a gente espera superá-las e com certeza a equipe está capacitada para essas dificuldades e até o final a gente espera que o Botafogo possa cumprir o objetivo, que é não só entrar na Libertadores, como ser campeão também brasileiro. E aí Galera, aqui é o Renato, participou do torcedor entrevista. Fogão? É, eu estou indo do Botafogo. Estou indo do Botafogo. Está um minuto, está um minuto! Deixa eu terminar aí, louco! Oh! Que loco! Vaderei! Que loco! Oh! Que loco! 트너 Tchau, tchau.